Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Martins. Eu vou estar falando hoje sobre o sistema Caged, tá? É uma forma de se utilizar a escala maior, utilizando os tons de Dó, Lá, Sol, Mi e Ré. Nós vamos começar hoje com Dó maior. Então, vamos lá. Eu vou abaixar aqui o monitor para vocês verem as notas no braço do cavaquinho até a quinta casa, tá? Vamos estudar até a quinta casa. Então, vamos lá. Baixo aqui e vou colocar o meu violão mais pra cá. Ok? Então, vamos começar com a mizona. Fazendo Fá, Sol, Lá na mizona. Fá, Sol, Lá. Aí parte para a corda de baixo, né? Para a corda lá. Então, você vai fazer... Si, Dó, Ré. Para a corda Ré. Mi, Fá, Sol. Vamos fazer aqui as três cordas agudas, ou graves, tá? Do violão. São as três de cima. As três de baixo são as agudas. Então, vamos fazer nas três graves. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Novamente. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Agora, vamos passar para as três cordas agudas. Vamos lá. Vamos fazer Lá, Si, Dó. Aí, você vai partir para a corda Si e vai fazer Ré, Mi, Fá. Na mizinha, você vai fazer a mesma coisa que na rezona, porque é a mesma corda. O que difere uma da outra é simplesmente... Uma é grave e a outra é aguda. Então, vai ser Fá, Sol, Lá. Agora, eu vou fazer esse método todo, tá? Vai ser Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Entendeu? Novamente. Então, façam isso até... Decorarem, né? Até aprenderem, né? Onde se encontra cada nota até a quinta casa do braço do violão. Espero que tenham gostado.